Então, para wrap it up, já tens 5 minutos, qual é que era uma ideia ou reflexão que gostarias que o pessoal saísse daqui e depois venha-se a lembrar ou refletir? Eu teria... Pelo menos uma. É difícil responder a essa questão na medida que eu nem sequer estou no meio da minha apresentação. Então, eu diria talvez... Eu diria talvez... Teria que pensar sobre o assunto. Eu diria talvez que foi progressivamente... A questão, portanto, na ordem jurídica interna foi progressivamente trabalhada por determinados lobbies e nós assistimos isso principalmente porque essa era a questão final. E já agora, portanto, para voltar à questão, avançar os slides para perceberem onde é que eu queria ir, o objetivo, falando do objetivo, já que é essa questão, para respeitar a questão, o Connolly, Bernard Connolly, do Telegrafo, que escreveu o Telegrafo, dizia, disse em 2007, mas já dizia, ele tinha vindo isto dizer, mesmo antes da introdução do Eu, dizia, em contraste, a União Europeia criou deliberadamente a mais perigosa de todas as bolhas de crédito, a União Monetária Europeia. Quando a missão da FED é de evitar uma crise financeira, a missão do Banco Central Europeu é de provocar uma. O propósito da crise será, tal como disse Prodi em 2002, enquanto Presidente da Comissão, e volto a lembrar que Prodi era o tal agente da Goldman Sachs, dentro da União Europeia, disse que é o de permitir a União Europeia seja investida de mais poder. Portanto, eu diria que há três propósitos, essencialmente, com isto, eu não vou poder explicar porquê, existem três propósitos com esta questão da dívida e com esta questão da intervenção da troika, etc. Existem três objetivos principais. O primeiro deles é, obviamente, fazer flutuar os juros e arrancar de Portugal o máximo de benefício possível. O primeiro propósito. Ou seja, roubar Portugal. Ou mais? Entra, vamos, não, exato. Em termos simples. Primeiro, segundo propósito. O segundo propósito é o de, eu não sei, ah, falo no fim. Então, o segundo propósito é, portanto, fazer valer uma maior convergência de políticas na União Europeia. Ou seja, se vocês ouvirem falar da solução para a crise, uma federalização da União Europeia, estamos, 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 estamos aí. Ou seja, vamos falar muito de federalização do orçamento, federalização do sistema bancário, federalização Eurobonds. E isto, portanto, a crise vai servir como apanágio para justificar uma maior integração das políticas europeias. E o terceiro objetivo, e eu faço aqui um apelo final, já que não tenho tempo para mais, o terceiro objetivo é privatizar bens e serviços públicos. colocar os bens e serviços essenciais públicos no mercado, para que possa surgir daí maior capacidade de venda, de lucro, e haver uma maior redinamização económica. E, nesse sentido, nós temos de assistir atualmente à privatização das águas, que é um movimento já antigo, algo antigo. A Grécia, por exemplo, sofreu este tipo de políticas antes de nós, com o aumento do pressário em 300%. E, portanto, ficando aqui, arremando aqui a questão, eu faria o apelo final, porque, infelizmente, não tenho tempo para analisar toda a intervenção da Troika, toda a evolução da dívida, enfim, para perceberem porque é que eu digo que estes são os três objetivos, mas faço aqui um apelo final, a dizer que venham, se fizerem o favor, direi este site, www.write.towater.eu, onde vocês podem assinar aquela que é uma iniciativa europeia de cidadá, portanto, de iniciativa cidadá. Portugal está a 14 mil votos de poder, portanto, apresentar a sua iniciativa, com o conjunto de, salvo eu, cinco ou sete estados que já preencheram essa mesma iniciativa, para, então, pedir à Comissão que proíba, em definitivo, a privatização das águas. Este não é um processo que irá impedir outros processos de privatização, como, por exemplo, o da eletricidade, mas, em todo caso, é um processo que irá proibir a privatização das águas. Não é uma petição, repito, é uma iniciativa decorrente do artigo 18, desculpem, 11, parágrafo 4 do Estado da União Europeia, é a mais forte iniciativa, o mais forte mecanismo cidadão, é que vocês podem fazer lugar, e, certamente, que se Portugal conseguir reunir os 14 mil votos, a Comissão vê-se-á obrigada a vergar e a proibir a privatização das águas. Agradeço o vosso tempo. Não tive tempo para analisar, se calhar, muitas coisas que eram importantes e que se eram polémicas, mas, pronto, fica assim. Obrigado, agradeço o vosso tempo. Obrigado. 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 Obrigado.